Eu não faço ideia de quanto é E aí tem o peso dos pesos, das anilhas Eu não faço pra saber o peso que eu estou levantando porque a barra longa você quer 20 Então você faz os 20 mais as anilhas O peso da barra mais as anilhas E aí Não, achei que ele ia voltar, velho. Ele ia ter que fechar full, mas ele ia ter que grudar aqui no gen. Oh, meu Deus. Puxou o hit pro cara do Hulk, velho, tomei no cu. Tomei muito no cu. O que não é dessa, né? Não faz sentido budgetando que você desce. Obrigado. 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 Agora vamos lá. Obrigado. Me deu stun, velho. Não pra quebrar a pallet, velho. Isso aqui foi um prejuízo do caralho. Foda. Isso aqui é sete rooks. Só preciso matar mais uma pessoa. Não foi. Não foi. Não foi. Não, não madame por si Dock que pegamos. Sai, no marazone. Lá. Vou ganhar! Vai! 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 Acabado eu acho que não Tá, deu bom Deu bom Coide, coide